A CIDADE NO BRASIL 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 Lide bem. Este poema que eu agora vou reclamar é do meu atual livro, que será lançado brevemente, em que consta este lindo poema, a Susana dá vida. Mas vou-vos ler um outro poema, que também está dentro deste livro, intitulado Está-se Quase a Lirar. Não resisti. Ler o paladar das tuas palavras. Morder o ferro que o teu coração sente. De entender a mancha que me abunda. Envolto em trevas. E sonhos não realizados. Eu estendi a minha mão, se te quisesses ancorar, navio sem rumo, à deriva no mar. Eu sei que sou pedra firma, no firmamento de estrelas, deleite de poucos, que deixo entrar na minha castidade perpétua, de aliança comigo. Sobe o mastro, sinto o beijo do vento frio, o saudade do sal, o cantar da sereia, que no dibria o marinheiro, recedente de terra à vista, de calor ao mar e de um burro de seguro. Nós, escritores e poetas, muitas vezes temos que salviar com outros grandes poetas. Portanto, vou agora divulgar, com a utilização da Sedana, claro, esta antologia, já estamos na segunda antologia de poetas contemporâneos. Esta antologia será brevemente lançada no Museu Henrique Francisco Franco no dia 21 de março, pelas 19 horas. Quem quiser, e gostar, e quiser comparecer, será um outro tipo de evento, igualmente bonito. Portanto, estamos todos convidados. E, portanto, vou ler três poemas deste novo ano. Vou ficar logo a saber nos meus poemas, que eu dediquei a esta antologia, mas não há qualquer problema. Se o mar fosse o teu olhar e as ondas fossem vagas de alqueria, as pedras do calhau, pedaços fragmentados de tudo que tu queres, olharia eternamente para o teu majestoso oceano e salgarias nos dias, bebendo o sal dos teus lábios e morreria, uma e outra vez, no quebrar das ondas. Vem e encosta-te no peito que te aconchega e tira as dores da alma. Sente-te no porto seguro, onde sabes que bem te trata. Deixa fluir as lágrimas, presas nas encruzilhadas das situações do dia-a-dia e depois abre-te, aos carinhos, ao amor, que te aconchega na noite fria. Posteriormente, o dia vazio, insignificante, de árduo trabalho e sem reconhecimento, ou uma palavra de apreço. Vem e encosta-te no peito que te aconchega e tira as dores da alma, que é o sentir-se em casa, compreendido, amado, querido, apreciado, que a cama não está vazia, nem com pessoas vazias, mas com uma só, que te enche o todo. Aqui não te sentes abandonado, lá fora na vida indignado e revoltado, aqui não somos isso. Vem e aconchega-te no peito que te aconchega e tira as dores da alma. Dá-te livremente e recebe livremente o que te dou. Na sinergia dos nossos corpos, na melodia muda do nosso momento, labaredas de fogo celestial. em términos de água, Félix Turpa, amor, véti, homem, que é, daqui, um grande livro. É o meu terceiro poema desta antologia, para não demorar mais, porque hoje não é um minutinho. Portanto, talvez, quando a última chuva cair, te lembres de mim, dos mimos sem fim, em tardes churrosas. Talvez quando o último raio de sol brilhar nos teus olhos, e revejas a tua vida, talvez te lembres de mim, das palavras chuntas e sábias, em dias de primavera, que lançam sementes, pólen. Talvez te lembres, de momentos pertas, em que a chuva alimentou esperanças, sonhos e amores. Talvez aí, te lembres de mim, e na dúvida de criança, na loucura de adolescente, na desenfriada vida de adulto, e na mente sábia, em corpo, já não obtece. Talvez aí, te lembres de mim. Muito obrigada. E continuações do novo curso. Uma salvação para a Santa Fridinha.